Estirou agora meu filho, bora começar a dar uma capiada, bora Se você está querendo dar uma volta Em algum lugar do Brasil aí galera Eu e meu cavuculo em joia Manda um bom dia aí garoto pra tomar no grupo, um bom dia Manda um bom dia pra tomar no grupo Vai negão Eu sei que você é educado E obediente Tô ligado que você não me deixa passar vergonha Vai meu menino Até que o fim de umas teadinhas vou Dar uma volta por ali pra ver se eu vejo alguma coisa Tô com três caboclos, tem um cantando lá em cima Tá encapado ainda Tô com três caboclo Tô com três caboclo Tô com três caboclo Tô com três caboclo Tô com três caboclo